MÚSICA MÚSICA Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Você maravilhoso Entre as serpentes e a estrela MÚSICA Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lados Corroem o coração Não existe saudade E mais importante Que há de um grande amor Ausente Feito um diamante Corta! A ilusão da gente! Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito doente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Nos semblantes de mulher O passado de volta O passado de volta Nos semblantes Pra você curtir MÚSICA Fica um dos teclados MÚSICA 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 O passado de volta MÚSICA MÚSICA